Salva-me Eu sei, não sou merecedor Mas Tua graça me alcançou Salva-me, salva-me Na mais escura estrada A Tua luz me envolveu Agora sou tudo Teu Agora sou tudo Teu Te faço um pedido Caminha comigo E cura-me Cura-me, Senhor Te faço um pedido Caminha comigo Brilha em mim Brilha em mim, Senhor Senhor Podes me ouvir Vim para Te pedir Salva-me Salva-me Eu sei, não sou merecedor Mas Tua graça me alcançou Salva-me Salva-me Na mais escura estrada A Tua luz me envolveu Agora sou tudo Teu Agora sou tudo Teu Te faço um pedido Caminha comigo Caminha comigo Caminha comigo Te faço um pedido, caminha comigo Brilha em mim, brilha em mim, Senhor Te faço um pedido, caminha comigo E cura-me, cura-me, Senhor Te faço um pedido, caminha comigo Brilha em mim, brilha em mim, Senhor Brilha em mim, brilha em mim, Senhor Brilha em mim, brilha em mim, Senhor Brilha em mim, brilha em mim, brilha em mim, Senhor